Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a esta edição, estamos de volta ao vivo, são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília, vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Damos início a esta edição falando de saúde, a cidade do Rio de Janeiro retomou a vacinação das crianças com idades dos 5 aos 11 anos contra a Covid-19 e na quinta-feira amanhã será a vez de quem tem de 6 meses a 4 anos de idade voltar a receber o imunizante que estava em falta, a prefeitura carioca recebeu doses da Pfizer pediátrica. E os ataques às sedes dos três poderes em Brasília completam um mês hoje. No dia 8 de janeiro, um total de 1.398 pessoas foram presas pela invasão e destruição dos prédios públicos. Pelo menos 920 radicais seguem presos em penitenciárias do Distrito Federal. As mulheres detidas na penitenciária feminina conhecida como Colmeia e os homens no complexo penitenciário da Papulda de Segurança Máxima. O episódio deixou um prejuízo de ao menos 21 milhões de reais ao poder público, segundo estimativas feitas pelos três poderes. Somente os danos calculados nas obras de arte chegam a quase 13 milhões de reais e ainda a obras desaparecidas. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ainda não concluiu o trabalho de vistoria em todos os prédios. Agora vamos aqui para a Câmara 1, no destaque internacional. O presidente dos Estados Unidos esteve no Congresso ontem e convocou os republicanos e os democratas a trabalharem juntos para que a democracia do país continue inabalável. Aos meus amigos republicanos, se pudemos trabalhar juntos no último Congresso, não há razão para não trabalharmos juntos e encontrarmos consensos e coisas importantes também nesse Congresso. Pessoal, acho que o povo nos mandou uma mensagem clara. Lutar por lutar, poder pelo poder, conflito pelo conflito, não nos leva a lugar nenhum. Biden, de 80 anos e que pretende disputar a reeleição em 2024, insistiu na proposta de recuperar a alma da nação, a espinha dorsal dos Estados Unidos, a classe média, a união do país. O presidente destacou que, há dois anos, os Estados Unidos lutavam contra a pandemia, mas criou um recorde de 12 milhões de novos empregos e a taxa de desemprego é a mais baixa dos últimos 50 anos. E ainda no destaque internacional, a Marinha dos Estados Unidos recuperou os restos do balão chinês que sobrevoava o território americano e que foi abatido pela Força Aérea do país no final de semana. Os destroços estavam na costa de Myrtle Beach, na Carolina do Sul, no Oceano Atlântico. Um avião de combate americano derrubou no último sábado o balão. O governo americano suspeita que o equipamento seja para espionagem. Uma embarcação da Marinha inspeciona a área onde caíram os restos do balão, que tinha cerca de 60 metros de altura, e transportava uma espécie de cesta de mais de uma tonelada. Os Estados Unidos não têm intenção ou planos de devolver os restos às autoridades chinesas. E uma última informação. Uma pesquisa de uma empresa de consultoria de empregos mostrou que as pessoas que falam inglês fluentemente ganham salários consideravelmente maiores do que aqueles que não dominam o idioma. Para se ter uma ideia, a diferença pode chegar a mais de 80%. Vamos ver na reportagem. Você fala inglês? Não falo, porém, eu entendo pouca escrita. Não. Falo, hoje eu falo. Falo. Não. Não falo. Não. É, nem todo mundo sabe falar inglês. Mas muitas empresas estão exigindo cada vez mais isso no currículo de seus funcionários. Uma língua que domina os negócios e facilita a comunicação entre países, mas que muita gente ainda tem dificuldade de aprender. A Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil realizou uma pesquisa. Os dados foram coletados com mais de 160 mil pessoas, entre pais, alunos e professores. Quando questionados sobre quais as dificuldades, 50% responderam que a falta de exposição à língua pode ser determinante. Além disso, existem dois pilares importantíssimos. O apoio familiar e a tecnologia. E os métodos também podem ser fatores determinantes. Mesmo assim, existem muitas escolas de idiomas, com formas diferentes e criativas para ajudar no aprendizado à língua. E caso você não tenha como investir nisso no momento, o professor dá algumas dicas. Você deve colocar, primeiro de tudo, a configuração do seu celular, do seu e-mail, em língua inglesa. Porque você já está acostumado com aqueles símbolos, com aquelas caixinhas aonde clicar. E aí você vai, consequentemente, aprendendo. Outra forma também que você pode usar para extrapolar essa barreira da fluência é arriscar a leitura em inglês. Porque o nosso cérebro, o cérebro humano, ele está preparado com as regras gramaticais, seja qual língua. Mesmo seguindo essas dicas, quando puder investir, tem que ser prioridade. Afinal, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo site de empregos Cato, feita há cerca de um ano, pessoas que falam inglês fluente possuem um salário 83% maior do que aqueles que não dominam o idioma. Em 2017, a Cato realizou essa mesma pesquisa, que constatou que os profissionais poderiam ter até 38% de aumento. O fato de você aprender uma segunda língua, e é por isso que as empresas procuram também esses profissionais, não é só porque falam o idioma, mas é porque a pessoa que se dispõe a aprender um idioma, em qualquer idade, ela está disposta a se adaptar, ela está disposta a evoluir e significa que a pessoa também tem uma grande capacidade de concentração e de organização. Mas a dúvida é, com qual idade posso começar a aprender uma segunda língua? A criança, ela deve começar muito cedo, sim, quanto mais cedo melhor, porque as crianças elas aprendem de forma diferente, elas não precisam ter uma explicação de regras, elas precisam apenas estar expostas, estar envolvidas com uma segunda língua. Então, a gente disse que quanto mais cedo, melhor. Lógico que aí também a família deve participar. Sabendo de tudo isso, muita gente que não sabe falar inglês, mas quer aprender, vai correr atrás. Sim, futuramente sim, tem que procurar. Então, acho que é muito importante, eu tento, as pessoas com que eu tenho contato mais jovens, eu tento falar, você precisa estudar inglês, não adianta só fazer faculdade, eu acho que o inglês tem um peso muito grande, a concorrência é muito pesada, então eu acho que é muito importante, todo mundo tem que estudar inglês. Conhecimento nunca é demais, né gente? Olha, por enquanto é isso, essa edição fica por aqui, agradeço demais a sua companhia, a gente vai se encontrar daqui a pouquinho na edição de uma da tarde. Não saia daí, porque eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais.